O transporte aéreo causado pela Covid-19, uma das pessoas que está à frente é a juíza de direito do Tribunal de Justiça de Rondônia, Euma Tourinho. Boa tarde, bem-vinda, viu? Boa tarde, prazer estar com você mais uma vez. Prazer é nosso, né? Explica pra gente então sobre esse assunto. Nós temos uma crise atual do transporte aéreo dentro do país, que é o que nos interessa, de quase 100% de paralisação. São cerca de 10% dos voos que ainda permanecem em horários diminuídos, basicamente ligando as capitais e mais algumas cidades. Isso tem afetado todo mundo, principalmente na área da saúde, porque, por exemplo, nós dependemos que chegue aqui em Porto Velho dos kits que fazem os testes, né? Pra verificar se as pessoas estão com Covid ou não. Então, nós vamos discutir o aspecto relacionado à juridicidade, toda essa regulamentação, mas nós vamos ampliar esse olhar, porque nós precisamos incluir mais pessoas, os atores ligados a esse assunto, mas também aquelas pessoas que, de alguma forma, são afetadas, mesmo não utilizando o sistema aéreo. Quando nós falamos, às vezes, de avião, algumas pessoas pensam sempre em turismo ou muito em trabalho. Mas não só isso. Não é só isso. A pessoa que precisa de um teste, por exemplo, pra verificar se é positivo ou não, e que não utiliza o sistema aéreo, precisa que o avião chegue aqui. E como é que nós podemos resolver essa demanda num sentido mais amplo? Colocando todos, empresas aéreas, aeronautas, agências de turismo, consumidores, advogados, público em geral. Eu vou ampliar bastante esse olhar. Nós estaremos junto com o secretário nacional do consumidor, doutor Luciano Chin. Estaremos também com o membro do Conselho Nacional de Justiça, doutor Henrique Ávila, doutor André. Todos os três são advogados. E é importante, portanto, que os operadores do direito possam fazer parte dessa live, discutindo, debatendo, mais outras pessoas. Porque todos nós, como eu disse, seremos afetados. É importante que a gente possa sair ainda mais fortalecido dessa crise. Nossos voos aqui já eram tão poucos, né? O número já era tão pouco, né? Agora, com essa pandemia, acho que dificulta indo um pouco, né? Um pouco mais, né? Como a senhora havia falado a respeito do que a gente pensa em voo, pensa só no turismo. Mas existem os medicamentos, né? Inclusive, o secretário que esteve aqui essa semana falando que o bombeiro, né? O corpo de bombeiro estava ajudando nesse transporte na busca de medicamentos, né? Então, realmente é muito importante essa live. Eu convido todos para assistir às 5 horas da tarde no meu Facebook, Euma Tourinho. E eu espero que, como nós vamos ter pela primeira vez um secretário nacional do consumidor, que a gente possa encontrar soluções criativas. Nós precisamos, todos juntos, nesse espírito de cooperação, de colaboração, achar soluções criativas para que a gente possa se desenvolver cada vez mais como Estado, como nação e possa prosseguir nesse caminho. É herta, né? Ao público. Então, quem quiser já pode ir lá e adicionar no Facebook, é isso? Ou será público? Não. Ela será ao vivo. As perguntas que foram recebidas durante a entrevista, caso a gente tenha tempo para isso. E as imagens ficará gravadas também, a live ficará gravada. E eu vou respondendo após o término, aquilo que eu não consegui fazer, eu vou responder pelo message, enfim, eu vou dar um retorno para aqueles que nos acompanharem. Perfeito. Muito obrigada, viu? Uma honra tê-la aqui. Depois, nos passe aí o que decidiram na live, enfim, os assuntos abordados, por favor. A honra é minha. É sempre um prazer estar com vocês, que sempre abriram as portas para o judiciário e sempre considero importante que a sociedade toda possa, enfim, progredir. É isso que a gente quer. Nós queremos evoluir, principalmente nesse estado que nos acolheu e que a gente deve tanto. É que nós precisamos progredir. Enfim, aguardo vocês às 5 horas da tarde e tenham todos um bom dia. Que nós saiamos realmente fortalecidos dessa crise. Amém. É muito importante para a gente ter pessoas como a senhora nessa luta aí, né? Obrigada. Obrigada a você. Viu só, Renata? Hoje, então, tem a live, às 5 horas, no Facebook dela, né? Que a gente colocou aqui na tarja. Vamos acompanhar, então, tá? Importantíssimo aí o tema. É um debate realmente muito válido, né? Isso aí. É interessante. Então, o convite está feito.